Como está a lua e onde você está? É que hoje teremos a última super lua do ano. Ela deve aparecer bem maior e mais brilhante. O fenômeno conhecido como super lua de esturjão. E quem vai contar mais pra gente é o repórter Marco Antônio Ferreira. Olá Marco, boa noite. Marco, onde você está aí? Como é que está a lua, Marco? É com você. Oi Adriana, boa noite pra você, pra quem está acompanhando o Jornal Serra Dourada. E uma boa noite especial pra ela, pra lua, dona da festa. Nós estamos aqui diretamente do Morro do Além, um dos pontos mais altos aqui da capital pra gente fazer esse registro. A última super lua do ano, então essa super lua de esturjão. Então, este ano nós já tivemos outras duas, a de Morango e a dos Servos. E então, passando agora, só em 2023. A super lua é quando a lua fica um pouco mais próxima da Terra. Mas a gente tem especialista aqui pra falar conosco sobre essa situação. Ivan Gomes, você representa um observatório. O que é essa super lua de esturjão? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Essa grande lua de esturjão é a famosa lua dos peixes. Por que esturjão? Esturjão é um peixe muito antigo, onde várias tribos indígenas americanas, norte-americanas, pescavam esse peixe à noite. Entendeu? Como a lua é cheia, ela tem bastante luminosidade próximo da superfície da água e o peixe sobe pra cima. Então, as tribos denominaram essa grande lua do esturjão. Aqui no Goiás, no nosso cerrado brasileiro, a gente gosta muito dessa lua porque é a famosa lua do piqui. Entendeu? A gente gosta muito e a gente come piqui pra caramba. Pois é, a gente não tem o esturjão, mas o piqui em Goiás, então é um sinal bom, né? É um sinal que o piqui tá chegando. Eu sei que você gosta também, Adriano. Mas vamos mostrar a lua. A lua é que tá justificando tudo isso. E olha só, não é só a questão dessa lua. Quem tá no Nordeste ainda tem um prêmio a mais, né? Pode acompanhar ainda a chuva de meteoros poceidas, né? Pceidas, né? Tem essa possibilidade, então, de aproveitar isso. Essa chuva de meteoros é quando, Ivan? Ó, essa chuva de meteoros tá denominada entre o dia 13 e dia 14, se não me engano, até o próximo dia 15. Pois é. E com o equipamento, dá pra acompanhar daqui ou também não? Ó, a gente costuma observar em locais bastante escuros, como regiões de interiores, fazendas, que a gente tem uma visibilidade melhor, porque na cidade aqui tem a visibilidade das luzes, então atrapalha, realmente. Mas em locais de campos abertos e bem escuros, a gente consegue observar, sim. A gente recomenda observar sempre com binóculo, entendeu? E os próprios olhos mesmo, né? A gente poder relaxar e deitar e observar, porque é incrível. É uma chuva muito estrondosa, já vi vários meteoritos incríveis. E, assim, coisa de arrepiar mesmo o corpo, é muito incrível. Incrível mesmo essa super lua de esturjão aqui. Adriana, nós temos, inclusive, telescópio. Eu já dei a minha espiada aqui e posso te dizer, a imagem é impressionante. Eu não tenho como te passar, porque a lente da câmera não consegue aproximar tanto assim, mas a imagem é brilhante e a festa tá garantida. Aqui, ó, observatório público, o pessoal montou tudo isso. Quem chegar aqui no Morro do Além pode acompanhar a lua gratuitamente, sem custo algum. E tem festa, tem até DJ aqui tocando a festa total por conta deste último acontecimento de 2022. Esta super lua pra todos nós, né? Pra mim, pra você e que venha pique pra gente, não é mesmo, Adriana? Pra mim, pra você e que venha pique pra gente, não é mesmo.